Voltamos com o show que o Brasil quer assistir pela sua TV Cidade mandando imagens para três emissoras do país Olha, eu não gosto de tocar nesse assunto mas como a coisa vai tomando as pessoas vão me perguntando na rua cumprimentando pelo programa, etc, etc aí deve ter, logicamente, deve ter dezenas de pessoas em casa que ficam assim tinha esse apresentador que fica comentando sobre a Globo, sobre a Band a programação dos produtores que não está boa tinha esse cara, olha, eu vou dizer eu vou resumir, resumir da seguinte maneira eu estava na TV Industrial de Juiz de Fora fazendo um programa de quatro horas de duração aos sábados e fui convidado para fazer um piloto na Rede Globo de televisão para ser um dos apresentadores do Fantástico o show da vida pelo Moacir Deriquem que era o diretor artístico na época da Rede Globo de televisão fui indicado e fui convidado e eu fui à Rede Globo de televisão no Jardim Botânico ainda era um Jardim Botânico eu devia ter 25 anos por aí e fiz o piloto para ver se eu seria aprovado para ser realmente um dos apresentadores para apresentar a parte musical somente a parte musical que tinha o Fantástico eu fiz o piloto fui aprovado, etc e tal e aí me mandaram ir para a sala do Moacir Deriquem acertar os detalhes e no acerto dos detalhes eu me propôs o Moacir Deriquem um cachê por programa que era irrisório eu lembro que pagava o terno, a camisa para mudar todo o programa era o custo do cachê isso eu lembro bem então hoje seria o terno, a camisa, a gravata vamos botar aí uns 600, 700 reais por programa eu falei que até aceitaria mas que não pararia o programa em Juiz de Fora porque eu tinha 4 horas patrocinado pela Telefunken patrocinado pela meu Deus Herontetes o carnê Série Forte Economia Premiada que era um carnê que tinha na época a Telefunken e tinha a FAET tinha o patrocínio da FAET e que não pararia Juiz de Fora e eles então disseram disseram que eu tinha que parar Juiz de Fora eu então falei eu não vou aceitar e não aceitei então eu com muita tranquilidade eu digo eu recusei trabalhar na Rede Globo de Televisão eu lembro que ele deu um soco assim na mesa ninguém nunca recusou trabalhar na Rede Globo de Televisão eu falei não eu então vou ser o primeiro porque você eu pare Juiz de Fora eu não vou parar Juiz de Fora conclusão passado um tempo não lembro se foi 3 meses, 4 meses eu tive a triste notícia de que a TV Globo tinha comprado a TV Industrial Juiz de Fora e que eu estava fora do ar tudo bem então eu acho que eu tenho condição de analisar hoje o que está certo e o que está errado na televisão brasileira era isso que eu tinha a dizer tem mais música nesse programa Jader até semana que vem gente então é isso foi muito legal só aí já preparando minhas redes sociais aqui para lembrar vocês aqui quem quiser acompanhar lá está junto com a gente está aí ó Jader né Jader no Facebook eu estou lá com o boné meu boné é escrito Jader está lá meu nome e às vezes estou de chapéu depende da foto mas é Facebook Jader só aí no Instagram é Jader Oficial 1 também está aí ali e no é que não tem mais e Youtube é arroba cantor Jader pô meu Youtube está bombando vai lá porque está muito legal vídeos um monte de coisas do programa shows enfim está muito legal dá uma conferida lá arroba cantor Jader música nova essa música que eu vou cantar daqui a pouco já está chegando no Youtube nas redes sociais todo mundo vai receber um clipe lindo vai ficar muito legal valeu até já muito bem agora ponha mais música em sua vida não esqueça Marcos Casanova simpatia na televisão brasileira ô Carlos eu sou da época da TV Rio você lembra maravilha Cassino Atlântico né Cassino Atlântico eu fui lá com oito anos de idade maravilha TV é uma paixão primeiro lugar quero mandar um abraço Carlos falou da TV Industrial Juiz de Fora estou sempre lá um abraço Juiz de Fora que cidade simpática meu filho está estudando lá está curtindo muito então eu estou curtindo muito Juiz de Fora lembro muito bem da TV Industrial lembro muito bem saudades então meu Brasilzão coisa como diz meu amigo Jader meu Instagram me sigam lá Marcos Casanova Rubac Marcos Casanova Rubac está lá a gente faz uma farra junto lá no Instagram e aqui o show esse show é para vocês muita honra muito prazer está aqui sempre o prazer é nosso a alegria é nossa agora Chico Santos Chico Santos até semana que vem eu que agradeço um programa mais mais um programa maravilhoso queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora eu e que tenha aí um bom final de semana né legal e queria dizer também aqui que nós estamos aqui sabe com 15 graus aqui agora que o nosso amigo Casanova está com o termostato quebrado porque ele falou que não está com calor mas é isso aí um abraço a todos até semana que vem muito obrigado legal legal agora vem aí para cantar para vocês vem aí Jader Jader mostrando a nova música produção de Chico Santos produção de Chico Santos arranjos e regências Ed Galdino Ed Galdino canção do Jader legal também cantando muito bem antes eu tenho que dizer para vocês obrigado obrigado por esse Brasil de audiência obrigado a todos até semana que vem e como é bom como é bom agradecendo ao Alas agradecendo ao Alas e Caio que fazem a parte técnica desse programa e dizendo como é bom como é bom ter vindo esse mundo para servir não para ser servido fiquem com Deus Brasil fiquem com Jader na emoção do teu coração sinta a magia dessa canção abre teu peito e se faz do teu jeito sorriso solto no ar acende essa luz que te faz brilhar que me faz ser muito mais você que se radia que eu sentiria no rumo da paz do ar liga essa energia corre pro mar que incendeia e clareia o teu olhar felicidade é sorrir no corpo e no sol é o teu sorriso na palma da minha mão tua emoção na canção do meu coração tua emoção na canção do meu coração que o som se espalha seja tranquilo que traga o encanto de um céu tão bonito que dure pra sempre que seja infinito que tenha a verdade do amor que Deus, óbvio, seja a fonte de tudo o sonho perfeito que se torna real enfim que se faça no que estava escrito no beijo que fez eu te amar liga essa energia corre pro mar que incendeia e clareia o teu olhar felicidade é sorrir no corpo do sol eu tenho um sorriso na palma da minha mão tua emoção na canção do meu coração felicidade é sorrir no corpo no sol eu tenho um sorriso na palma do meu coração tua canção fruto da minha paixão tua canção vinda do meu coração eu tenho um sorriso que é ir